Salve rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando da PH e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E hoje eu tô trazendo um vídeozão monstro aí pra vocês família, daquele jeitão Uma novidade aí, seu personagem lendário e a arma lendária aí né família Que todo mundo curte bastante cara, e é o segundo personagem lendário que vai chegar aí no COD Mobile Mas antes de tudo eu peço pra vocês largar esse like, deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho A Season 3 tá vindo com tudo aí, muito item bonito mano, sendo bem sério pra vocês cara, muito item lindo E eles tão simplesmente de parabéns o COD Mobile em relação a isso né Eles tem que melhorar muitas coisas dentro do game, mas trazer item pago mano, eles mandam muito bem E rapaziada, eu tenho o que comentar aqui né, sobre a lendária né, e o personagem lendário Que é o que a gente gosta né, o pessoal curte bastante mano É o personagem lendário e na época que ela veio da última vez, a Desert Eagle né, e o Nikito lendário É, veio com uma roleta, tipo a primeira roletada grátis, muita gente tava dando sorte de pegar a desert Ou pegar também o personagem, então muita gente teve sorte, eu espero que nessa roleta também tenha isso Vai ser muito bacana aí pra quem não tem muita condição, dar uma sortezinha aí, pegar uma arma lendária mano E na época eu não consegui pegar nessa sorte do pessoal, mas eu peguei a Desert Eagle, eu acho uma arma linda demais, muito boa Pro MJ aí, não no Battle Royale, ela é bem fraquinha mano, pra ser sincero, ela é bem ruimzinha A dualzinha dela né, a Kimbo, e vamos ver aqui como tá os itens, eu vou dar minha opinião, obviamente é um vídeo opinativo Eu quero que vocês deixem sua opinião nos comentários, já vamos começar aqui daquele jeito Então né rapaziada, vamos mostrar aqui, não só o personagem lendário, como uma outra personagem que eu não sei qual é Não sei que arma é essa, peço pra vocês deixarem aí nos comentários, parece ser uma arma muito linda E eu não sei nem o que explicar rapaziada, eu não sei literalmente que arma é essa Sei lá, o estilo lembra um pouco a fama, mas eu acho que não é não mano Mas é isso rapaziada, tem ali o personagem lendário com a arma, eu vou colocar uma imagem um pouco mais perto aí né rapaziada Ver que a qualidade perde um pouco, mas dá pra ver ali a Renate e o Mace mano Eu particularmente achei ele bem simplesão, bem simples tá rapaziada né Aquele bichão de sete cabeças igual o Nikito, o Nikito tinha toda uma performance e tudo mais Pode ser que quando chega no game seja mais bonito Mas ele é desse estilo mesmo, colocaram tipo uma roupa bem robótica nele, mano, bem futurista mesmo Isso é legal, isso eu curti, tá ligado A Renatezinha ela tá com a camuflagem toda prateada né rapaziada ali, toda prateada Um detalhe em vermelho no final dela ali, pode ser que tenha mais detalhe quando chegar no jogo né Porque eles conseguem aprimorar os detalhes nelas dentro do jogo Mas o meu comentário aqui sobre isso mano, é que tá bonito, tá ligado, tá bonito Particularmente se eu tiver condição até lá mano, eu vou pegar esse personagem mano e essa arma Porque, na moral, tá bacana, não tem o que falar de ruim desses dois itens né Vou pegar uma imagenzinha dele melhor aqui ó Aí tá ele, tá ligado, ele tem todo um sistema prateado com vermelho Vocês sabem que o PH gosta muito de vermelho, vocês sabem disso, tá ligado E essas linhas vermelhas nele mano, também tem a paradinha atrás dele ali Tem essas penazinhas aqui ó mano Então, tá bem feito, eu acho que dentro do game mano, quando chegar dentro do game vai tá legal Aquele personagem do lado dele ali, provavelmente é um personagem de roleta também Mas não tem nenhum indício aí de qual arma ele possa vir Vai vazando durante o tempo aí, beleza rapaziada Ele tem essa capa, uma incisão Cara, eu achei legal ele A Renatezinha não dá pra ver muito, então não dá pra detalhar muito e explicar algo sobre ela Mas, na minha opinião, eles tão andando bem Tão trazendo mais vazamentos aí pra gente opinar sobre isso Na minha opinião né É isso mesmo, tá muito bonito, tá muito bacana Eles mandaram muito bem nessa season, não tem o que falar Tem mapas também Esse mesmo mapa aí que tá pro sangue play do Black Ops 4 Lembra bastante esse novo mapa que vai vir né É um estilozão bem dessa forma Bem Black Ops O estilo do mapa que vai chegar no MJ né Então eles tão de parabéns Tão de parabéns mesmo Eu quero só que, além disso tudo né O jogo melhore mano E traga mais coisa pro jogo rodar liso aí Pra gente mano Que é necessário, tá ligado É necessário aí O jogo rodar melhor pra gente E acho que é isso mesmo rapaziada Novo personagem lendário Nova pistola lendária Coloquem nos comentários se vocês vão comprar ou não Se vocês tem condições ou não de comprar Mas, na minha opinião Essa roleta aí tá show de bola Tá show de bola mesmo E eu acho que nessa roleta possa vir Então uma katana né Podia vir né mano Vai que vem uma katana aí né Tô todo mundo atrás dessa katana Se viesse uma katanazinha nessa roleta Eu ia ser a roleta completa E muito bonita mesmo Então é isso rapaziada Eu peço pra vocês deixarem o comentário de vocês aí Sobre o Mace lendário E a Rinat lendária Lembrando que ela tem a Kimba Então, cara Vai ser foda essa pistola Vai ser da hora Demais, demais mesmo E o Macezão Cara, eu preciso ter Porque o estilo dele É muito PHzito mano Cinza, vermelho, pretão Caramba, muito foda Tá ligado Então é isso rapaziada Tamo ali junto Deixe seu comentário Que é muito importante Deixe seu likezão aí Pra ajudar Se inscreve caso for novo E é isso Beijão do PH Valeu, falou Tamo junto E... Fui